Com a proposta de abordar temas de inovação nas diversas unidades de ensino e pesquisa da Unicamp, a Inova apresentou em junho o Seminário Laboratório ao Mercado, na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Alunos, professores e pesquisadores ouviram sobre boas práticas e experiências da Unicamp, uma delas que envolveu o multinacional do setor de alimentos, rende um dos maiores pagamentos de royalties à universidade. Isso iniciou já faz uns cinco anos, isso foi uma busca por alguns itens que estão aqui no mercado, que é para reduzir os isômeros trans, isso nos traz um recurso muito bom também e te traz um bom conhecimento. Isso é bastante interessante, entender todo um processo e compartilhar com os professores, até porque nós somos uma universidade pública e a disseminação desse tipo de informação, com as restrições técnicas, obviamente, dos segredos e tudo mais, mas mostrar esse processo, como ele acontece e como ele é virtuoso para a universidade. Patrícia também destacou a necessidade de pesquisadores estarem em contato com o mercado para entender as demandas e possibilidades futuras. Professores com muito tempo de experiência, os docentes, eles têm as tendências de ficarem em alguma determinada linha de pesquisa, que são extremamente relevantes cientificamente falando, tecnologicamente falando, mas muitas vezes sem entender qual é a demanda específica tecnológica do mercado e que ele tem a competência de resolver e que muitas vezes o mercado não tem essa competência. Então, na verdade, associar e realmente informá-los de que a competência deles pode ser aplicada para outros projetos que muitas vezes eles mesmos não enxergam ou eles mesmos não se interessam, de repente, em desenvolver, mas que isso teria uma aplicação direta para o mercado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto